Olá, meu povo lindo do canal Tarô do Amor, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Você que tá vendo aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu vou fazer essa leitura pra sua vida amorosa. Você que tem só lua, ascendente, vênus, júpiter, no signo de virgem. Bora lá. Vale também pra você que tá investigando a vida de um virginiano, virginiana. Peço desculpa pela minha voz. Afinal, são muitos canais, são três. Depois corre lá no Tarô Express e na Culpa dos Astros, pra acompanhar as outras tiragens, as outras previsões. Essa leitura aqui é atemporal e é assistida pelos meus guias e mentores espirituais. Vamos ver aqui o seu momento aos próximos sete dias. Vou ver aqui pra virgem. Vamos ver o que eu tenho aqui. Virgem, olha só. Eu vejo aqui uma ajuda espiritual pra... Na verdade, não há bem nenhuma ajuda. É algo que você pediu a espiritualidade, né? E agora você vai receber. É um presente da espiritualidade aí pra você. Algumas pessoas pediram pra acabar com a solidão e outras pediram aí para ficar só. Ou seja, pra acabar um relacionamento, acabar uma conexão. E eu lhe digo que agora você vai conseguir essa libertação. Que pra muitos de vocês estava enlouquecendo vocês, né? Estava deixando alguns... Cheio de paranoia, cheio de dúvidas na cabeça. O que você pediu a espiritualidade, alguns até fizeram trabalho espiritual, promessa, limpeza. E aqui você vai receber. Tá na hora já. Porque algumas pessoas fizeram já há algum tempo e não viram o resultado. Então, quem quer ficar sua libertação consegue. E quem quer se unir a alguém aqui também consegue e acaba aqui a sua solidão. Eu vejo aqui a temperança com o diabo mostrando que há uma cura de dominação aí na sua vida. Ou alguém dominando você, ou seus pensamentos dominados, suas emoções dominadas. Ou seja, uma conexão nociva aí cai por terra. Na verdade, é uma cura aí. Eu vejo aqui realmente que alguns aqui sem saber o que estava acontecendo. Criando monstros aí em relação à sua vida amorosa. Aí na cabeça, coisas que não tem assim fundamento nenhum. Principalmente o virginiano aqui que se colocou na defensiva. Se colocou na defensiva sem a menor necessidade, tá? Achando aqui que alguém estava aprontando com você, ou passando você pra trás. Ou sendo desleal, ou infiel aqui, né? Então, a espiritualidade fala aqui, olha virgem, tinha uma influência aí. E pra alguns uma influência até espiritual, acorrentando vocês aí, deixando vocês com a mente totalmente prejudicada. E o discernimento também, porque aqui mostra que você não conseguia, ou não está conseguindo olhar uma situação como ela é de fato. Aí você se colocou numa posição de defensiva, né? E começou a atacar também. Porque, sabe aquele ditado que é a melhor defesa e o ataque? Pronto, você começou a atacar também. E foi até, de alguma forma, injusta. Injusto com alguém, tá? Em relação a algo que você não estava podendo ver, ou de repente se iludiu em relação a uma situação. Mas a libertação chega, a cura chega, né? A gente vê aqui também que pode ter a ver com o que você pediu. E o que você pediu aqui. Ficou aberto um portal aqui, tá? Ou seja, o seu pedido conseguiu chegar e ele agora vai ser atendido. Atendido porque você merece, né? Vamos ver mais aqui o que a espiritualidade quer falar pra alguns de vocês. Fique comigo até o fim do vídeo. Porque se eu não fui no ponto perto aí pra você, que você vai ter que adaptar aí, né? Porque eu tô na energia geral. De repente agora o que eu vou falar é o mais importante. Querendo consulta particular, tem links aí na descrição do vídeo. O site é taruexpress.com.br Vou tirar duas cartas. Olha, logo aqui é a carta de cura. Ai, ai. Parece brincadeira, né? Mas as cartas, elas realmente, elas não mentem. Um, isso aqui. Um, isso aqui. Um, isso aqui. Olha, realmente tá vendo uma cura aqui, principalmente, é, pra aquelas pessoas que estavam ou estão vivenciando uma situação de amor não correspondido, né? É, ou você vai perceber que é meramente uma ideia, um sentimento que você tem dentro de você, que não tá sendo correspondido. Ou realmente porque vai ter aí uma cura na sua vida pra que alguém entre na sua vida e corresponda a esse sentimento, né? Então, essa cura aí, ela pode acontecer de, não só de uma maneira, mas de várias maneiras. O que é que eu vejo aqui também é que você vai começar aqui, você vai ter uma nova fase ou uma nova experiência aqui em relação à sua vida amorosa, tá? Mas é algo novo, mesmo que seja com uma pessoa antiga, mesmo que seja no seu próprio relacionamento, inicia uma nova fase, uma nova fase em que há amor correspondido, afeto, caminhos pra vocês seguirem juntos. Mas pra outras pessoas, essa cura chega pra mostrar que é um novo caminho, é uma nova pessoa, né? É, são novas emoções aqui. Que o que eu vejo aqui é que as emoções de virgem muito confusas, começou aqui com a lua. Então, mostra exatamente, a lua não desculpa as nuvens, mostra exatamente isso. Que essas nuvens, essa falta de clareza, ela sai aí dos seus caminhos, tá? Essa nuvem dissipa e agora é só vitória pra você. Muito sacrifício, você passou por muita perturbação, mas agora é vitória, porque as coisas ficam claras pra você, né? As coisas realmente ficam claras e você consegue enxergar ou, eu diria, você consegue com muita cautela perceber o que é que realmente estava oculto ou não, né? Porque agora você vai ter visibilidade, porque essa lua agora, ela sai do seu caminho. A lua não, desculpa, tô com a lua na cabeça. Essa nuvem, ela sai aí da sua vida. Então, você agora tem condições de enxergar, né? E acabar com esses apertos, com essas angústias aí que você viveu e ver que muita coisa aqui foi ilusão. Mas só agora que você pode enxergar, né? E também aqui pra algumas pessoas, você consegue enxergar que um relacionamento que você estava vivenciando era ilusório, que tinha muita mentira, né? Muita mentira. Mas eu não estou vendo traição. Eu vejo mentira, coisas escondidas, mas eu não vejo aqui realmente traição, não, tá? Mas vai ficar claro pra muitas de vocês, que tinha algo escondido, né? E de repente, as coisas se aclareiam e você consegue colocar os pincos nos is aí, em relação a determinada pessoa. Ou pra continuar junto, ou pra separar. Mas que tem uma fase nova aqui pra você ter, tá? Essa fase sim, vai ter amor correspondido. Ou com essa pessoa que você teve uma crise ou uma nova pessoa. Porque aqui não está claro e você precisa adaptar aí a sua situação, tá? Porque eu vejo aqui, ó, aqui você, independentemente do seu gênero, vejo a sua cabeça muito confusa. Você não conseguindo enxergar nem como essa cura vai acontecer, né? Mas calma aí, porque vai, tá? O período dolorido, o período difícil, ele vai acabar, entra um novo período aqui. Também o período aqui de escuridão, o período de ilusão também termina. Você está indo para um novo caminho agora. E onde tinha dúvidas, onde tinha desconfiança, agora não tem mais, tá? Porque eu vejo a raposa aqui, muita desconfiança, muito desconfiado, porque em relação às coisas que você não pode ver, né? Em relação a mentirinha aqui, outra ali. Mas eu vejo que agora você entra numa fase de mais relaxamento, de mais doando e recebendo amor, recebendo sentimentos. Então, é isso aqui, né? Energia pra vocês, agora, do momento ou para os próximos sete dias, se não tiver acontecendo com você. Deixa o joinha aqui pra gente, até a próxima. Tchau, tchau.